Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, iluminando o entendimento, sabendo, sabendo semear a boa semente para colher os bons frutos, que Deus lhes dê essa consciência, esse entendimento, essa compreensão, essa sabedoria, para não colocar em risco a sua vida neste mundo e, o pior, a vida na eternidade. Nós temos falado sobre a honra a Deus, honra a Deus, e, talvez, você não tenha entendido o espírito do que significa honrar a Deus em primeiro lugar. Você, talvez, não tenha compreendido bem, porque, digamos, por exemplo, que você ganhe na loteria esportiva, digamos, 100 milhões de reais, você fica muito feliz, você vai pular, vai se alegrar, vai juntar os seus familiares, vai dar festa. Mas, quando você sabe, no momento em que você toma conhecimento, que você ganhou 100 milhões de reais, qual é a primeira coisa que você pensa, qual é a primeira coisa que você pensa? Bem, se você é um bom filho, uma boa filha, você vai pensar, ah, vou comprar uma casa para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. Ah, eu vou ajudar o meu filho, a minha filha. E isso, minha amiga, está absolutamente certo, mas só o quê? Só em pensar em usar a primeira parte dos 100 milhões que você recebeu para um ente querido, isso mostra que a sua preocupação vinha sendo esse ente querido ou esses ente queridos, seus familiares. Logo, os seus familiares, os seus entes queridos, são ou estão em primeiro lugar na sua vida. Aí você diz assim, poxa, mas eu vou na igreja, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante. Mas, se você é dizimista fiel, é ofertante, e ainda assim conserva em primeiro lugar sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu marido, sua mulher, seus filhos, as pessoas ou a si próprio. Ah, agora eu vou comprar um carro importado. Isso mostra que você não tem honrado o Senhor na sua vida. Então, os dízimos e as ofertas são o mínimo que a gente pode fazer, que deve fazer, mas que é mais fácil fazer. É mais fácil. É mais fácil você dar a primeira parte daquilo que você ganhou, que Deus lhe deu, do que você tirar, remover do primeiro lugar na sua vida, do seu coração, os seus entes mais queridos. Isso é difícil. Jesus disse, aquele que ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, seu irmão, seu irmão, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele tem que ser o primeiro. Então, não adianta você ser fiel nos dízimos, ser fiel, leal nos dízimos e nas ofertas e manter o seu coração primeiro nos seus entes queridos, nos seus familiares, ou em qualquer outra coisa, pessoa ou coisa. E isso, amiga e amigo, é que é realmente o que significa honrar a Deus ou desprezá-lo. Então, muitas pessoas que se dizem cristãs, vivem à beira, nos limites da miséria, porque têm desprezado a Deus. O fato de você frequentar a igreja, mesmo que seja a igreja universal do reino de Deus, mas não colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, não vai adiantar nada. Não vai resolver o seu problema. Não vai mudar a sua vida. Para mudar a sua vida, você tem que, primeiro, remover os deuses ou Deus que estão na sua mente, no seu coração. E a gente sabe, a gente pode detectar o que é primeiro na nossa vida, em termos de familiares ou mesmo de sentimentos, valores sentimentais, é quando a gente recebe uma bolada e o presente que a gente pensa em dar à primeira pessoa. Lógico, a primeira pessoa, a pessoa que a gente mais ama. Ah, eu vou dar isso para ela. Agora eu vou poder dar isso. Quer dizer, você vinha cultivando, curtindo o seu Deus, a sua Deusa, que talvez seja sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, sua mulher, seu marido, etc. Ora, preste atenção, muita atenção na parábola, na parábola, não é parábola, não é parábola. Como nós estamos gravando aqui ao vivo, não dá para cortar isso, mas não é parábola, não. Foi um fato, aconteceu. A Bíblia diz, aliás, o próprio Senhor Jesus disse, Havia, havia um homem rico, um homem rico, e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então, o rico vivia naquela vida magnífica que todo mundo quer viver. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, deitado, cheio de chagas, cheio de feridas, à porta do rico. Então, Jesus mostra dois quadros, dois quadros, duas situações extremas, porque o rico era muito rico, era bilionário, trilionário, e o pobre era muito pobre, era miserável, era miserável, vivia nos limites da miséria, duas situações. Você já sabe da história, o rico, quando morreu, foi para o inferno, o pobre, quando morreu, foi para o céu. Aí, o que fez a diferença entre um ir para o céu e o outro ir para o inferno? Os dois eram judeus, os dois tinham, de certa forma, uma crença em Abraão. Esse fato aconteceu lá na Babilônia, quando o povo de Israel foi expulso da sua terra e foi levado cativo para a Babilônia. Então, quando Jesus fala desse fato, ele sabe, porque ele é Deus, ele sabia. Jesus viu Lázaro, Jesus viu o rico, miserável, pobre rico, indo para o inferno. Mas, por que que um foi para o céu e o outro foi para o inferno? Bem, o rico não tem nem nome. Jesus não menciona o nome do rico. Por que que ele não menciona o nome do rico? Porque o rico desprezou o Deus de Abraão. Ele sabia que Abraão era um homem de fé, o rico sabia que Abraão era um homem de Deus, ele sabia que havia o Deus de Abraão, mas ele não se importou. Toda a vida dele, ele viveu em função de si mesmo e de seus familiares. Veja que Jesus fala aqui que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Quer dizer, as roupas mais caras do mundo, ele curtia no seu corpo. Quer dizer, ele amava-se a si mesmo. Ele idolatrava a si mesmo. Ele, o rico, que Jesus não menciona o nome, não considera o seu nome, porque ele, o rico, também não o considerou. Então, Jesus fala que apenas havia um rico, apenas um rico. E ele não fala o nome desse rico, mas fala o nome do pobre. Menciona o nome do pobre Lázaro. Então, o rico endeusava-se a si mesmo, mesmo conhecendo os textos sagrados, mesmo sendo religioso, um judeu religioso, mesmo dando suas ofertas, seus dízimos, mesmo guardando seus sábados, mesmo não comendo carne de porco, mesmo participando das festas judaicas. Esse rico, ele curtia a sua vida regaladamente. Diz assim, esplendidamente. Quer dizer, ele não deu a mínima para o Deus de Abraão. Não deu a mínima. Tudo era mais importante para ele. Ele só se lembrava de Deus nas festas judaicas. Só se lembrava de Deus no sábado. Quando morreu, foi direto para o inferno. Então, você verifica, você está conferindo aí, por que o rico foi para o inferno. Porque ele não honrou o Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Que ele, que ele tinha conhecimento. Já o pobre Lázaro, que vivia cheio de feridas, na miséria, com fome, querendo comer o que sobrava da mesa do rico, querendo, sendo, digamos, tendo as suas chagas, suas feridas lambidas pelos cães, à porta do rico, esse homem, pobre, miserável, ele não tinha nada. Não tinha nada. Então, ele não tinha nada ao que se apegar. Nada ao que se apegar. A quem ele ia se apegar? Sua mãe, seu pai, seus filhos, não sei se ele tinha filhos, mas sua família? Não, ele não tinha nada. A vida dele era ali, na frente da casa do rico, desejando, almejando um pedacinho de pão. e sendo lambido as suas feridas pelos cachorros. Ora, esse homem, ele foi para o céu porque ele tinha dentro de si a esperança de que um dia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, iria livrá-la daquela situação. Essa fé, essa fé, se era grande ou pequena, não importa, mas pelo fato dele conservar dentro de si uma fé em Deus, porque ele não tinha em quem crer, ele só tinha Deus, ele não tinha em quem confiar, ele não tinha em quem esperar, ele apenas confiava que um dia Deus iria mudar a vida dele. E aconteceu. E Jesus o chamou pelo seu nome, Lázaro. Lázaro era o nome dele. Por que que Jesus deu o nome dele? Por que que Jesus menciona o nome dele? Jesus menciona o nome dele para honrá-lo. Porque quando nós falamos da história do rico e Lázaro, nós falamos do nome apenas de Lázaro, não do rico. Quer dizer, Deus, porque foi honrado pelo Lázaro, mesmo pobre, mesmo não sendo dizimista, mesmo não sendo ofertante, mesmo não estando na igreja, mesmo não estando, digamos assim, na casa de Deus, mesmo não guardando dia nenhum, aquele homem, coitado, ele, apesar dos pesares, ele tinha uma fé em Deus. Essa fé prática é que o fez ser salvo, porque ele honrou ao Senhor. Se nós vemos que o Senhor o tem honrado com a história dele para toda a humanidade, com o nome dele, mencionando o nome dele, porque o nome Lázaro, não é só, esse não é o Lázaro que foi, que ressuscitou depois de quatro dias morto, não, irmão de Marta e Maria, não, esse Lázaro, olha, aí, era o Lázaro lá, no tempo da Babilônia. Então, minha amiga e meu caro amigo, Deus, na sua infinita grandeza e misericórdia, honra aqueles que o honram, mas despreza aqueles que o desprezam, como foi o caso do rico, foi desprezado. Então, quando morreu, foi direto para o inferno, Deus não podia fazer nada por ele, porque ele tampouco honrou ao Senhor, essa é a realidade. Então, assim funciona a honra a Deus, se você honra a Deus em primeiro lugar, por exemplo, você amanhece, então, você ora, você se levanta, coloca o joelho no chão, ó Deus, a minha vida eu entrego a Ti, você menciona o nome de Deus, logo no início, das primeiras horas, primeiros minutos, primeiros segundos, você pensa em Deus, isso já é honrar a Deus. Quando você vai para a mesa comer, tomar o seu café, você, antes de comer, antes de tomar o seu café, você curva a cabeça e diz, ó Senhor, eu te dou graças pelo pão nosso de cada dia, esse pão que o Senhor colocou na minha mesa, isso é honrar a Deus. Quando você vai para o almoço, você vai ali, a mesma coisa, ó meu Deus, eu te agradeço por esse pão que o Senhor coloca na minha mesa, que alimenta o meu corpo. quando você vai para o trabalho e você, lá no trabalho, você diz, ó meu Deus, ou mesmo no caminho do trabalho, você vai pensando assim, ó meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor me deu um trabalho. Você reconhecendo Deus em tudo na sua vida, você estará honrando ao Senhor. E se você não o reconhecê-lo, não o reconhecer, então você pode ter certeza que ele não vai reconhecê-la ou reconhecê-lo também. Esse é um fato, é tomar lá da cá, na vida é assim, na vida é assim, tudo na vida é assim, tudo, tudo, tudo depende do relacionamento que a gente tem com Deus. Se eu honro a Deus, ele vai me honrar, eu tenho certeza que ele vai me honrar. Agora, se eu o desonro, se eu o desprezo, ele vai me desprezar também, não tenho dúvida disso. É assim, ah, mas ô bispo, o senhor homem de Deus, o senhor tem pregado o evangelho, eu sei, eu tenho pregado o evangelho, mas eu faço isso por amor às almas. E o amor às almas, para mim, do meu ponto de vista, é amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu amo as almas, quando eu amo as almas, eu amo a Deus. Quando eu procuro ajudar as pessoas, eu estou procurando honrar o meu Deus. Então, se eu vivo a minha vida dessa forma, se esse é o meu modo de agir, de viver, de considerá-lo na minha vida, é óbvio que ele vai me honrar. Por exemplo, nos mandamentos, diz lá, honrai pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Eu sempre honrei meu pai e minha mãe. Então, Deus tem prolongado os dias na minha vida. Tem prolongado os dias. Embora eu quisesse até já partir, porque para mim era melhor estar lá em cima e não ver tantas injustiças, tanta safadeza, tanta pilantragem por esse mundo afora. Tanta desonra para com Deus. Mas, o fato é que tudo depende da gente. Se eu sou leal para com as terres, então, eu estou honrando a Deus. Se eu sou leal para com os meus conservos, eu estou honrando a Deus. Se os meus pensamentos são limpos, eu estou honrando a Deus. Se eu vivo uma vida íntegra, eu estou honrando a Deus. Se eu sou correto, se eu sou honesto, se eu vivo na justiça, eu estou honrando a Deus. Se não o faço, eu estou desprezando a Ele. É assim que funciona. Então, não adianta ser simplesmente um dizimista, porque da décima parte, os primeiros 10%, na casa de Deus e as ofertas, isso é fácil. O difícil é você remover do seu coração a primeira pessoa, que é a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, seu casamento, seus objetivos, sua reputação. O difícil é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas, quando você o faz, você garante a vida eterna, você garante a salvação da sua alma, porque Jesus veio para salvar os que se acham perdidos. Você é aquela pessoa que se acha perdida, que se acha desesperada, a mente aflita, etc. Está perdido, Jesus veio para você. Você pode começar a honrá-lo a partir de hoje, de agora, desse momento, começando aqui, na sua cabeça. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Eu lembro que essa foi a maior dificuldade minha na minha conversão. Eu levei mais de um ano para me converter a Jesus. Sabe por quê? Uma das coisas era eu amava muito a mamãe, minha mãe ela não era minha deusa, mas ela estava sempre em primeiro lugar. Tudo que eu tinha de bom, tudo que eu conseguia de bom, eu queria ofertar para ela, ajudá-la, fazer alguma coisa por ela, porque eu a amava muito. E quando eu encontrei Jesus, eu tive que fazer a escolha. Eu abri mão da mamãe em primeiro lugar e coloquei Jesus em primeiro lugar e ela se tornou em segundo lugar. Mas quando eu me casei, a coisa ficou ainda pior, porque primeiro era Jesus, depois veio a Esther e em terceiro lugar veio a mamãe. E é assim a vida, é assim. Esse é o nosso, pelo menos o meu testemunho. Então, se você coloca o seu marido em primeiro lugar, sua mulher, seu noivo, sua noiva, o que quer que seja, você vai perder. E você verifica que muitas pessoas dizem assim, ah, eu perdi meu marido, era tudo que eu tinha, porque o tinha como seu Deus. Ah, eu perdi meu filho, meu filho que eu dei tudo por ele, tudo que eu podia, eu fiz por ele. meu filho ficou doente e morreu. Pois é, e agora? Agora você vai colocar Deus em primeiro lugar? Ainda dá tempo, mas a verdade é que ele, Deus, teria que ser, estar em primeiro lugar na sua vida, acima de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo tem que ser o primeiro. Quando Deus quis me salvar, ele não pegou um anjo, um arcanjo, um querubim, um selafim para vir ao mundo morrer por mim, não, ele mandou o melhor que ele tinha, que foi Jesus. Jesus foi o dízimo que Deus deu para que nos pudesse salvar. Ora, você acha que ele vai aceitar o segundo na nossa vida? Ser o segundo? Só pensar um pouquinho, só um pouquinho, minha amiga, meu amigo, pense só um pouquinho, use a sua fé com inteligência, não use com emoção, não, não use fé com coração, não, use com a sua razão, o seu raciocínio. Jesus morreu por você, deu a vida por você, e o que você tem dado por ele? Ele tem sido o primeiro na sua vida? Se ele não tem sido o primeiro na sua vida, você pode pegar todo o dinheiro que você tiver, propriedade, etc., e colocar no altar, que não vai adiantar nada. não vai adiantar nada. Primeiro, ele tem que ser o seu senhor, você tem que se colocar como serva. Lázaro, ao morrer, não teve um funeral como teve o rico, mas a alma dele foi para o céu. O rico teve um funeral assim, esplenoroso, mas foi para o inferno. Está escrito. Você pode ler esse texto lá em o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Vá, leia, avalie, pense, pense. Você vai descobrir muita coisa que você não sabe. Está bom? Penso, penso que ajudei a você. Se não ajudei, eu tentei. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.